Olá a todos do canal Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, vamos ver como é que vai ficar vamos ver como é que vai ficar a nossa transmissão, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá certo? tá bom? vamos ver aqui, mudar a posição do celular, da nossa imagem, tá certo? um ótimo dia para vocês, um ótimo domingo abençoado, tá certo? vamos ver aqui a nossa conexão, tá certo? deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui nossa transmissão, tá certo? uma pessoa chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? e aí galera, será que o Wanderlei vai revelar tudo? o que é que vocês acham, tá certo? muito obrigado a todos vocês pelo carinho da sua audiência, uma pessoa chegando agora, inclusive ele inaugurou uma nova loja, né? ele inaugurou uma nova loja em Goiatuba, né? Wanderlei Menezes VMS, tá certo? duas pessoas agora, vai deixando seu like, que é muito importante, tá certo? como é que tá o sinal, tá chegando legal, tá bom? vamos ver aqui, três pessoas agora chegando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mudei a posição tá no tripé, não está ali na bancada, tá certo? porque a gente tá fazendo esse teste aqui nessa posição, pra ver como é que fica o sinal da internet, tá certo? tá no mesmo grau, tá no mesmo sentido, né? na transmissão do wi-fi, tá certo? quatro pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, três pessoas, muito obrigado, tá certo? vai deixando seu like que é muito importante para fortalecer o canal Adriano Araújo, tá certo? ainda tá um pouco cedo tá bom? mas a gente vai tá sempre comentando sobre o caso da Lucilene inclusive o Wanderlei falha, tô cegânio meu bebê, tô cegânio né? que ele disse que não tinha relacionamento com a Lucilene, sim, era apenas uma sociedade, né? como é que a pessoa é um sócio, né? tem sociedade, né? que passa as pernas nas costas da Lucilene e pergunta se tá caro, né? que foi divulgado pela Rádio Butterfly, a Rádio Butterfly sempre traz novidade do caso da Lucilene que também fez a cobertura do caso da Lucilene, que ainda está fazendo ainda a cobertura do caso da Lucilene né? da dona Márcia da Rádio Butterfly, quero mandar um abraço um canal maravilhoso, que está sempre trazendo as melhores notícias do canal, tá certo? um like agora, duas pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? que sejam todos bem-vindos ao nosso canal Adriano Araújo né? infelizmente ainda está cedo, né? agora deve ser dez e pouco, né? dez e meia, tá certo? mas a gente está sempre empenhado para fazer vídeos para você de primeira qualidade, tá certo? e sempre falar do caso da Lucilene, tá certo? falando do caso e também deixar os comentários através da reportagem do Cidade Alerta, inclusive o GPS do Vanderlei marcou três vezes na Olaria, né? ele deu três viagens lá na Olaria, né? e ele continua tendo a vida normal, né? lá em Goiatuba, Goiás, ele se mudou para lá e está morando em Goiás, Goiatuba, Mazelane, tá certo? muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora, muito obrigado pelo carinho vai deixando seu nome e sua cidade que eu vou mandar um coraçãozinho com muito amor e carinho, tá certo? quatro pessoas agora, tá certo? cinco pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? e um ótimo domingo abençoado, tá bom? muito obrigado a todos que estão chegando agora, tá certo? e a gente está ao vivo para todo o Brasil e o mundo, inclusive quero mandar um abraço a todo o pessoal de Portugal que sempre está acompanhando o canal Adriano Araújo e também o caso da Lucilene que a gente vai estar sempre comentando sobre este caso caso Lucilene, né? para que não venha a ser arquivado, não venha a ser esquecido, né? porque a gente tem que estar sempre fazendo os comentários e falando do caso Lucilene para que esse caso não tenha esquecimento igual outros casos que caíram no esquecimento, infelizmente, né? triste notícia, né? que alguns casos ficaram no esquecimento, tá bom? oito pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá bom? deixa eu ver que horas são, tá certo? onze e vinte e cinco, tá certo? onze e vinte e cinco, tá bom? é isso mesmo, onze e vinte e cinco da manhã de domingo, tá certo? de fevereiro do ano 2022 seis pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência seis pessoas, sete pessoas agora sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá certo? e a gente vai estar sempre comentando sobre o caso Lucilene, né? inclusive, o Amor Infinito já foi identificado, né? já foi localizada, né? agora falta só a justiça, né? fazer ela provar o que ela falou sobre a Lucilene, né? sobre a família da Lucilene e a Márcia, né? culpando aí a Márcia Maria José Gino Cluzzi da Silva, ex-cunhada da mãe do Vanderlei, tá certo? oito pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? oito pessoas agora sejam todos bem-vindos à nossa live conexão com muito amor e carinho, tá certo? nove pessoas agora o ato like, vai deixando seu like que é muito importante para o canal Adriano Araújo, tá certo? que sejam todos bem-vindos, tá bom? e a gente vai estar sempre comentando do caso da Lucilene doa a quem doer, tá certo? para que esse caso não venha a cair no esquecimento que não seja esquecido, né? e que venha a ser solucionado, né? que venha a ser solucionado inclusive a TV Record não pode mais falar do caso da Lucilene porque o Vanderlei processou a TV Record junto com a Elane trouxe em um vídeo e mostrei lá o número do processo, né? do processo não sei se o Vanderlei ganhou, né? não sei se o Vanderlei chegou a ganhar esse processo mas ele processou a TV Record tá certo? muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora no canal Adriano Araújo tá certo? quatro pessoas agora muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? perguntei se o sinal estava bom mas ninguém respondeu, né? ninguém mandou mensagem falando se a internet está boa, tá certo? três pessoas agora muito obrigado pelo carinho da sua audiência tá bom? vamos ver aqui como é que está nossa conexão aparentemente para mim aqui está boa, né? aparentemente aqui a internet está boa tá certo? muito obrigado a todos que estão chegando agora tá certo? cinco pessoas muito obrigado pelo carinho da sua audiência é sempre bom vocês compartilharem os vídeos do canal Adriano Araújo para poder levar a melhor informações, né? trazer sempre novidade nos casos tá certo? seis pessoas agora muito obrigado pelo carinho da sua audiência tá certo? oito pessoas agora sejam todos bem-vindos tá bom? cinco likes vai deixando seu like que é muito importante e o chat está aberto ao vivo para vocês deixar suas mensagens tá certo? e aquele momento do Vanderlei também da testemunha né? que inclusive a testemunha ela falou que o Vanderlei estava com ela ela veio a falar e veio a desmentir o Vanderlei na delegacia dizendo que ele estava com ela e ele pediu para ela mentir no depoimento inclusive essa testemunha era casada e que tinha também um relacionamento com o Vanderlei né? um relacionamento com o Vanderlei que nem foi dado na reportagem do Cidade Alerta ela era casada o Vanderlei dava dinheiro para vocês sabem né? dava dinheiro para e nesse dia do depoimento ela foi lá e mentiu né? e mentiu dizendo que o Vanderlei estava com ela né? é um álabi que fala um álabi que o Vanderlei pagou para que ela falasse na delegacia e depois ela desmentiu foi aí onde foi caçada a prisão do Vanderlei onde o Vanderlei acabou sendo preso né? acabou sendo preso aí pela polícia que fez um belíssimo trabalho de prender o Vanderlei mas infelizmente aí o juiz né? soltou o Vanderlei né? por conta aí dizendo que não teve provas e teve provas sim né? GPS três vezes na olaria os gritos da Lucilene pedindo socorro falando para Van para Van tá certo? que nem você já sabe né? eu não vou colocar o vídeo né? dos gritos porque eu já mostrei no canal Adriano Araújo tô fazendo os comentários através dos vídeos da reportagem do Cidade Alerta né? através da reportagem do Cidade Alerta que trouxe em primeira mão no programa do Cidade Alerta três pessoas agora muito obrigado pelo carinho da sua audiência cinco pessoas agora estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo tá certo? nessa live maravilhosa nesse vídeo maravilhoso fazendo aqui os primeiros testes nessa posição aqui e ficou show de bola ficou top demais nessa posição aqui sentado na cama o tripé engolado juntinho com o Wi-Fi tá certo? seis pessoas agora muito obrigado pelo carinho da sua audiência muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora tá certo? começaram a fazer barulho infelizmente tá certo? começaram a fazer barulho tá bom galera? vou encerrar ó começou a fazer barulho e não tá pra continuar com a live tá certo? sete pessoas agora muito obrigado pelo carinho da sua audiência dez pessoas agora tá certo? sejam todos bem-vindos se inscreva e aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo tá certo? doze pessoas agora sejam todos bem-vindos ao nosso canal doze pessoas tá bom? estamos ao vivo para todo o Brasil vou esperar fechar doze minutos pra gente encerrar essa live e lá pra mais tarde a gente volta com mais vídeos aqui no canal Adriano Araújo tá certo? nove pessoas agora sejam todos bem-vindos seis likes vá deixando seu like que é muito importante para o canal Adriano Araújo tá certo? onze pessoas agora tá certo? doze pessoas muito obrigado sejam todos bem-vindos ao nosso canal tá certo? vou encerrar tá certo galera? e lá pra mais tarde eu volto com mais vídeos aqui no canal Adriano Araújo tá bom? doze pessoas sete likes muito obrigado pelo carinho da sua audiência e lá pra mais tarde a gente volta com mais vídeos aqui no canal